E foi ele quem marcou o primeiro. Com categoria, cobrou o escanteio e fez um gol olímpico. Corinthians 1 a 0. Em Santa Catarina, Cristiúma e Corinthians, Marcelinho bate o córner com muito efeito e é gol do Corinthians. Gol olímpico de Marcelinho. A curva da bola enganou o poleiro Alexandre. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Corinthians abre o placar. Marcelinho Carioca cobre o escanteio fechado. Todo mundo falha e a bola entra. Gol olímpico 1 a 0 para o Corinthians. Marcelinho vem para a cobrança. Bola fechada para dentro da área. Gol! Gol do Corinthians! Marcelinho, um gol olímpico no estádio do Pacaembu. O Leís deu um passo para frente e ficou esperando a trajetória da bola. Quando ele viu, ela estava caindo atrás dele. Tocou de leve na trave e foi para dentro do gol. Aos 5 minutos, gol olímpico de Marcelinho no Pacaembu. Aos 5 minutos, o Corinthians faz 3 a 1, Paulo Calçad. Normalmente, os goleiros montam a barreira protegendo o canto diretamente cuidado à ponta ali. Marcelinho no escanteio. Foi o Kleber na barra. Foi o gol. Os jogadores do Vasco comemoram. Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! É descanteio do Marcelinho! Kleber sobe e tenta socar a bola. Ela toca na proteção da rede dentro do gol! O assistente não marcou. Começou o Kleber que toca nessa bola de soco. O Kleber sobe ele. Wellington Paulo! Marcelinho comemora. Veja ali. Na dividida. Kleber, o zagueiro do Fluminense. E a bola vai para o fundo da rede. Está inaugurado o placar na decisão. O assistente não apontou para o meio. Aí ficou a dúvida. O assistente não correu. Edilson Soares da Silva viu o gol e assumiu. Marcando e validando o gol do Vasco da Gama. 30 minutos. Marcelinho. Mesmo que ele não tivesse a intenção de fazer o gol olímpico, na verdade a gente usa o critério de dar o gol para quem chuta. O Twitch deu o gol. Ótimo, né? Vai ficar excepcional. E aí E aí E aí E aí O que é isso?